Bom dia amigos do YouTube que acompanham Contabilidade TV, o seu canal contábil. Antes de tudo eu peço que vocês se inscrevam no canal, pra isso só tô dando um clique neste link onde estou passando o mouse. É muito fácil e é gratuito, com apenas um clique você vai ter direito aí a muitas questões comentadas, reportagens, enfim. Só coisa legal mesmo sobre a contabilidade e as finanças. No caso de hoje, vamos tá resolvendo uma questão do exame de suficiência para técnico. Caiu aí em 2013, na primeira prova, a questão 3. O assunto é contabilidade geral, vamos tá resolvendo lá juntos, passo a passo. Uma sociedade empresária adquiriu dois terrenos por 50 mil reais, cada um, na transação. A sociedade emitiu o cheque de 20% e aceitou uma duplicata do restante da dívida com vencimento para o fim do mês da operação, no dia seguinte. A empresa aceitou vender um desses terrenos por 60 mil reais, recebendo apenas um cheque de 40% e a promessa de receber o restante em 45 dias. Contabilizando-se as operações de aquisição, venda e baixa, duro mobilizado indicadas, sem levar em conta quaisquer implicações de ordem tributária e sem ajustes a valor presente, o ativo da empresa aumentará em. Aí, como sempre, te dá qual alternativa, vai dar letra A, letra D e temos que estar encontrando a alternativa correta. Quantos que o nosso ativo aumentou? A gente vai ter que estar fazendo os lançamentos de débito e crédito. Vou também estar abrindo o razonete para poder facilitar o entendimento. E aí, a gente vai ver quanto que aumentou, se foi 10 mil, se foi 40 mil, 90 mil ou 110 mil. Então, vamos lá. Agora, estamos aqui no Excel. Eu coloquei do lado esquerdo a questão, o número 3, a mesma. E do lado direito tem a resolução que eu fiz aqui para vocês. Vou estar explicando um passo a passo como que a gente chegou nesses valores. Se você não está enxergando, eu peço que você aumente a resolução do vídeo no YouTube para poder estar enxergando esses números aqui. Ficou um pouco pequeno, né? Mas se você colocar em uma resolução 360p ou 480p, eu acredito que você vai enxergar com muita nitidez. Sendo assim, o nosso primeiro lançamento vai ser aqui os débitos no terreno. Afinal, ele diz no exercício que adquiriu dois terrenos por 50 mil cada um. Então, fiz um débito no terreno 1 de 50 mil e um débito no terreno 2 de 50 mil. Aí agora vem a forma de pagamento. Ele diz que 20% foi feito em cheque o pagamento. Então, o crédito vai sair do nosso caixa ou do nosso banco. Melhor banco. 20% de 100 mil da compra dá 20 mil. Portanto, saiu 20 mil do nosso caixa. Aí agora o restante vai para duplicados a pagar. Que a gente vai pagar só no vencimento para o fim do mês da operação. Então, crédito de 80 mil e duplicados a pagar. Repetindo, um débito no terreno 1 de 50 mil, débito no terreno 2 de 50 mil. Aí a contrapartida, um crédito no nosso banco no valor de 20 mil, que é os 20% do nosso cheque. 20% do total da compra. E o 80 mil, o crédito em duplicados a pagar. Que a gente vai pagar só lá na frente, no fim do mês. Aí depois disso, vem aqui a parte que ele fala que vendeu um desses terrenos no dia seguinte já da operação. Ele vendeu um terreno que ele adquiriu por 50 e vendeu por 60. Sendo que recebeu apenas um cheque de 40% e a promessa de receber o restante em 45 dias. Então, esse cheque vai entrar direto no nosso caixa ou no nosso banco. É um pagamento à vista, um valor de 24 mil. Esse 24 mil equivale aos 40% do total que a gente foi vendido no terreno de 60 mil. Depois, o restante, o 60%, é esse valor de 36 mil. Que entra em débito e duplicados a receber. Aí vai ter que sair o crédito do nosso terreno, de 50 mil, afinal ele vai sair do estoque. E por último, um lucro, um crédito de lucro na venda de terreno, no valor de 10 mil. Que aí, no caso, é a nossa receita. Então, contabilizamos o razonete, aqui do lado direito. Eu vou estar ampliando a imagem, para você também estar enxergando direitinho aqui. Está um pouco pequeno. Está enxergando direitinho. Aí o nosso terreno, o razonete do terreno aqui, vai visualizar certinho. A gente fez uns 50 mil, que foi a primeira compra, 50 mil no segundo terreno, segunda compra. Aí depois, aqui na frente, ele saiu o crédito do terreno, porque a gente vendeu ele no dia seguinte. Sobrou, então, de saldo final, 50 mil no razonete de terrenos. No nosso caixa, ele vai ter entrado 24 mil na hora que a gente vendeu. Afinal, a parte referente é a vista. Ele vai sair 20 mil, na hora que a gente comprou e fez o pagamento do terreno. Sobrou, então, de saldo final, 4 mil no caixa. Duplicados a receber é 36 mil, que a gente vai receber. É um direito nosso. Aí aqui, do outro lado, seriam as contas do passivo. Temos ali duplicados a pagar, de 80 mil do terreno. E o nosso lucro na venda, que é uma conta de receita de 10 mil. O exercício, ele te pergunta quantos que aumentou o nosso ativo. Ele fala aqui, contabilizando essas operações de aquisição, venda e baixa, mobilizando de cada, sem levar em conta quaisquer implicações de ordem tributária, sem ajuste de valor presente, o ativo da empresa aumentará em. O ativo da empresa, então, ele vai aumentar o valor de 90 mil. Total, que é a soma aí do saldo final do razonete de terrenos, 50 mil, mais 4 mil do nosso caixa, e mais 36 mil de duplicados a receber. Então, o nosso ativo total aumentou 90 mil, como vocês podem ver aqui. Portanto, aí, gabarito letra C. C de carro. Espero que tenha ficado bem clara a explicação aí. Vocês podem estar também olhando aqui os lançamentos que eu fiz. Eu peço que vocês dêem uma pausada no vídeo. Olhe os lançamentos certinho aqui. Os razonete. Se ficou alguma dúvida, mesmo assim, eu peço que vocês enviem um e-mail para o contabilidadetv.com. Vou estar tendo aí o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês se inscrevam no canal. Para isso, você só está dando um clique aqui neste link, onde eu vou passar o mouse. É muito fácil e é gratuito. Com apenas um clique, você vai poder estar tendo acesso a questões comentadas, muitas reportagens, muita coisa interessante aí sobre a contabilidade. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço.